A agricultura de topo de morro, toda a agricultura e pecuária, também está proibida. Por que está proibida? Porque tornou-se área de preservação permanente, as encostas, topo de morro. Quem viajar pelo Brasil, quem tiver a curiosidade de olhar, basta olhar, você já sabe que está ilegal. Você pega um carro em Porto Alegre, vai a Torres, pela estrada você vai ver o pé da serra todo cheio de bananeira. Está tudo ilegal. Toda a banana do Vale do Ribeira, que abastece São Paulo, que é uma dádiva da natureza e da geografia, você ter 20 milhões de habitantes abastecidos de banana a 80 quilômetros de distância. Os Estados Unidos compram banana do Equador à Europa, da Costa Rica. São Paulo, meu estado, a grande São Paulo, tem banana a 80 quilômetros de distância. Está ilegal. Eu trouxe um ofício dos bananicultores, pequenos proprietários, não conheço ninguém que tenha ficado rico vendendo banana, pelo menos no Brasil. E levei, mostrei à ministra Isabel, eu digo, ministra, tem essa situação lá em São Paulo, ela olhou, pediu a um assessor que verificasse, o assessor voltou e disse a minha ministra, de fato, a legislação não permite. Eu disse, mas isso fazem oito anos. Há oito anos essas pessoas estão nessa situação. Multadas, autuadas. O Ministério Público chegando nas propriedades, dizendo isso aqui é APP, isso aqui é APP.